Uma assessora parlamentar foi presa suspeita de ter planejado a morte do marido. O crime aconteceu em abril deste ano. Ela teve a ajuda do amante que era amigo da vítima. Elcilane Silva Souza, conhecida como nega, se entregou à polícia na última sexta-feira, depois da prisão dos comparsas dela. A assessora parlamentar é apontada pela polícia como a mentora do assassinato do marido dela, o empresário Emerson Pinto Reis, que desapareceu em abril deste ano. Elcilane chegou a procurar a delegacia para pedir ajuda nas buscas. Conversando, chamávamos ela, outras pessoas, e todos falavam a mesma coisa, com a exceção dela que disse que ele tinha saído de casa e não tinha voltado. Então foi a partir desse momento que nós pedimos a ajuda do DRCO, iniciamos as investigações. A polícia descobriu que Emerson foi morto com mais de 20 facadas e teve o corpo esquartejado dentro da própria casa onde morava com a assessora parlamentar no São Raimundo. Ela atrai o marido para uma cilada dentro da sua própria casa, colocando inclusive os executores dentro do quarto do casal, quando ele foi surpreendido. O corpo da vítima foi encontrado em uma corva rasa no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste, no dia 10 de agosto deste ano. Época que a polícia conseguiu prender Carlos Haroldo da Conceição, Alexandre Cavalcante dos Santos, conhecido como Caverna, e apreendeu um adolescente de 17 anos. A investigação do DRCO apontou que a assessora parlamentar decidiu matar o marido para ficar com o patrimônio dele, e também porque ela mantinha um relacionamento amoroso com Alexandre, amigo de infância da vítima. O amante era justamente Alexandre, que sempre trabalhou com o empresário. Ele clamou pela sua vida para sua esposa, para a Lani, dizendo eu te amo, não faz isso comigo. E ela passa a desferir alguns golpes, uns chutes contra o rosto dele. E o Caverna disse, Caverna, você é meu irmão, eu te conheço desde criança, não faz isso comigo. Nesse momento, o Caverna, inclusive, solta o corpo e sai do quarto. Elcilane, Alexandre e Carlos Haroldo foram indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e corrupção de menor. Já o adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Bom, a Polícia Federal ainda investiga o suposto massacre de indígenas na região do Rio Javari, no interior do Estado. Uma comissão do Senado vai ao local acompanhar os trabalhos. A reunião foi em uma sala na Assembleia Legislativa do Estado. serviu para afinar as informações sobre o suposto massacre e planejar a ida de uma comissão do Senado ao local. Se for verídico e tudo indica que sim, porque já existem pessoas que denunciaram que estão correndo risco de vida, até onde nós sabemos, isso precisa chamar a atenção do poder público para que dê a devida atenção. O Conselho Indigenista Missionário e o Ministério Público Federal participaram das discussões. Nesse sentido é bem-vinda, na medida em que talvez a partir de uma situação concreta grave que ocorreu aqui, se possa discutir de forma mais ampla a própria política indigenista que hoje não está fazendo a devida proteção. É necessário investigar e punir esse caso do massacre, claro que é necessário, mas ele é só um ponto do que a gente está trabalhando. Um representante da FUNAI também participou do debate. A Fundação Nacional do Índio, aqui no Amazonas, não fala sobre o assunto, mas admitiu que pelo menos seis unidades da FUNAI foram fechadas naquela região. A denúncia que a FUNAI levou ao Ministério Público e à Polícia Federal é de que pelo menos dez indígenas tenham sido assassinados por garimpeiros em uma região conhecida como Três Bocas, na calha do rio Jandiatuba, no Alto Solimões. Agentes da Polícia Federal estão no local. A taxa de licenciamento ambiental que o Detran passou a cobrar foi reduzida pela metade. É para evitar a inadimplência, segundo o governo do Estado. R$ 66,70. Esse é o novo valor da taxa de inspeção veicular ambiental, que antes era de R$ 133. Segundo a Lei nº 148, criada em 2014, as cidades com mais de 500 mil veículos devem aplicar a taxa. A lei diz ainda que a inspeção tem que ser feita em todo o veículo automotor, com mais de três anos de uso. Nós vamos cumprir a determinação de sua excelência, governador do Estado, a partir do dia de hoje. Hoje estaremos oficializando as empresas para que elas possam cumprir a determinação do governador. 15% dos valores arrecadados com a cobrança da taxa são divididos para três órgãos aqui do Estado. IPAAM, Detran e o Fundo Nacional do Meio Ambiente. A verba serve principalmente para auxiliar nas fiscalizações. Para o Estado, 5% para o Estado, para o Detran, para intensificar e comprar equipamentos para fazer a fiscalização. 5% para o órgão ambiental do Estado, o IPAAM, também para juntos fazermos essa fiscalização. O condutor que for notificado vai ter um prazo para pagar a taxa com o valor atualizado. O time do 3B estreou no estadual com vitória. O repórter Fred Rocha acompanhou o treinamento de hoje, à tarde, e traz os detalhes para a gente, Fred. Depois da improvável vitória de 1x0 sobre o Iranduba no início do Campeonato Amazonense Feminino, o 3B voltou a treinar hoje. E como já era de se esperar, um ambiente bastante descontraído. Mas o jogo ainda está rendendo bastante. Isso porque logo depois do apito final, o diretor do 3B jogou o abacaxi no chão como forma de provocar o adversário. Além disso, depois do jogo, as meninas do 3B comemoraram os três pontos em um carro convencível aqui pelo centro da cidade. O diretor do 3B rebateu um pouco como as informações estavam sendo veiculadas a respeito deste caso, porque ele disse que isso, inclusive, já era prático quando o Iranduba estava aliado ao 3B. Ele comentou essa situação. Quando eu estava no Iranduba, hoje meu rival, sempre a comemoração foi essa. O meu filho tem um carro BMW, todas as jogadoras andaram nesse carro aberto. Toda vez que nós ganhamos um jogo importante, nós fizemos essa festa aqui. O time do 3B foi com apenas 12 jogadoras para o jogo, ou seja, 11 titulares e apenas um atleta no banco de reservas. O técnico do time disse que foi a primeira vez que ele passou por uma situação inusitada desse jeito. Foi a primeira vez e isso deu para a gente um gostinho maior, né? São essas coisas que movem a gente a estar aqui envolvido no esporte cada vez mais. O time tinha conseguido dar dois treinamentos antes da partida diante do Hulk da Amazônia. E a tática foi muito simples. Ficar na retaguarda e sair no contra-ataque. Que é o que se chama no futebol de brigar por uma bola. E a responsável por colocar a bola no fundo das redes foi a atacante Carla Nunes. A gente foi bem focada para o jogo e conseguimos na prática fazer e conseguir fazer um gol aí na jogada. O próximo jogo do 3B será no próximo sábado contra o Pinarol na Colina. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada Fred, Jornal em Tempo, volta amanhã às 8h15. Até lá. Tchau. 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 Tchau.